Abertura Roça é o nome dele Roça, Roça explode o Morumbi Há um sorriso rasgado na gente de São Palmeiras Há um tremular festivo de bandeiras tricolores Uma campanha realmente magnífica que vai se identificando com o time raçudo Time valente, time que vai na raça com essa jogada Esse é o futebol raçudo que eu quero ver Roça arrequentando a boca da botija Chugou o Zequão Chugou o Zequão O Cacimo caiu Você se encheu Nossa Zequão Agora vai lá Vai lá Vai lá Zequão Vai buscar lá dentro Zequão A gente levanta Tenta no cerzinho A gente joga para Roça A boca da botija Tentou fugir Roça Fechou o município Com raiva Vai rasgando Berturiano Aparou a chance É para você Garoto Tocou para Roça E que gol Aos 40 Preparada O seu centro E executa Fechou o subvenenso de cabeça E que gol De felicidade Emeias é o nome dele E eu vou O meu dinheiro E a vacidade Emeias E cabeça Contene Quando ficou estática Arbanta Guarda São Paulina Estão tremulando 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 As lindas Estupendamente coloridas Bandeiras da portuguesa Há uma festa Na gente ilusa Emeias Emeias Quando eram passados 32 minutos A fase primeira De cabeça Contenindo Cucilou Valdir Cucilou Cucilou Cacibu Caiu Você se encheu Nessa Valdir Agora vai lá Vai lá Vai lá Valdir Vai buscar Vai buscar Lá dentro Valdir Correu Bateu No São Paulo Roça Na cobrança De penalidade Máxima O primeiro Na série Dessas finais Do campeonato Paulista De futebol Bateu muito bem Tiro rasteiro No canto esquerdo Ele deu uma gingada De corpo Na corrida O Zecão Caiu Para o lado direito A bola Mançamente Agora Valdir Pérez Brincando Vem conversando Com o de cá Dois Ex-companheiros Da ponta e ponta De Campinas De cada um Capri No Valdir Tudo bem Segundo Pênalti Para a portuguesa Cobrar Tomando posição De cá Para a cobrança Do segundo Pênalti Da tarde De hoje Decisão Do campeonato Paulista De futebol Rocha Nervoso Ainda Falando aqui Com o Romualdo Agora ele tenta Acalmá-lo Tomando posição De cá Atenção Autorizado Correu Não valeu Já havia se mexido Valdir Saiu Valdir Do sírio Chamou-lhe Atenção Tomando posição De cá Para a cobrança Do pênalti O São Paulo Faturou o primeiro Rocha Com o ferido De cá Correu Bateu Espalma Valdir Espalma Valdir Espalma Valdir Na fronte O São Paulo É cumprimentado Valdir Pérez No primeiro Pênalti Olha o povo Curtindo Gente do São Paulo Esquadro de Morumbi Foi uma cobrança Muito forte Do de cá Que balançou Muito antes Da cobrança Acabou o Valdir Saltando muito bem Sem se mexer Vigas de passagem Espalmando a bola Que foi chutada No campo Serzinho Para o São Paulo Vai bater Zecão Novamente no gol Rocha Completamente esgotado Sentado no gramado Cabisbaixo Nem olha para o pênalti Tomando posição Serzinho Para a cobrança Do outro pênalti O artilheiro É o campeonato Capricha Garoto Que a vantagem Já é tricolor Autorizado Serzinho Correu Bateu Gol No São Paulo Serzinho Conferindo de pênalti É a batalha Eu tenho a impressão Que lá no limbo O pai também treinou Porque o peroneiro Muito bem executado As duas cobranças Do São Paulo O Serginho agora Bateu violentamente No canto direito Bala rasteira também O Zecão foi para o lado esquerdo E está aí 2 a 0 Para o São Paulo Na cobrança Não sei se você concorda Que também é uma grande diferença Entre os goleiros Né canto Segundo 2 a 0 Para o São Paulo Atenção Por um partido Autorizado Correu Bateu Para fora Para fora Bateu pelo alto Para fora de campo São Paulo Continua com 2 a 0 A necessidade Pelo menos Mais um São Paulo Para a cobrança Do Terceiro Pênalti São Paulo Jogadores do Tricolor Ficam ajoelhados No centro do campo Há um nervosismo Exagerado Invadindo o Murumbi A final ganha emoção Na cobrança Dos pênaltis Tomando posição O Tricolor Pode terminar aí O campeonato São Paulo está Pertinho do título Chicão com a incumbência Na cobrança Do pênalti Tomando posição São Paulo Futebol Clube Chicão 5 é o dele Vai tomar posição Para a cobrança Aí garoto Conversa com a menina Tem chuteira Meia camisa As bandeiras estão trebulando O povo inteiro se curtindo E o placar é teu 2 a 0 Autorizado Chicão Atenção Correu Bateu Chicão No São Paulo Chicão De pênalti Conferindo o Terceiro São Paulo 3 a 0 Agora para a grande final O último pênalti Da portuguesa Pó invadindo O gramado Impedido pelo A Pelo Bandeira Romualdo Arpifílio Exatamente Eu não sei Porque agora Existem quantas Sobranças ainda Para Balão 3 Para a portuguesa Ela pode empatar Aí Não é campeão São Paulo 3 a 0 São Paulo Agora sim Afinal Já está autorizado Correu Tata Atenção Correu Bateu Defendeu Valdir Pérez Defendeu Valdir Pérez Defendeu Valdir Pérez Cândido Cândido García Valdir Pérez Os agravantes Lissabã Olha o meu povo São Paulo Lino Cantando junto Uma festa Que espalha pelo Morumbi Há uma emoção Que invade Toda a gente Tricolor Um celular vestido De bandeiras O agacho Cheio de emoção De dança De carinho No campo O São Paulo Que esclade O São Paulo Que aggança Para comemorar Uma invasão De toda a torcida Raça Me parece Desmaiado Em campo Cabregado Pela torcida A gente São Paulino Está curtindo Um título Na raça Um título Na fibra Um título Na emoção Esse é o título Do Raço Do São Paulo Cândido E falso Graças a Deus Porque eu prometi As minhas irmãs Que passaram a férias Aqui em São Paulo Elas não puderam Participar Deste maravilhoso Encontro Dessa decisão Graças a Deus Eu estou de parabéns E ofereço Esse título A torcida Como a minha família Daí a palavra Dos parâmetros Jogadores de São Paulo Já com as rochas Há uma invasão Total ao gramado Totalmente invadido O gramado do Morumbi Para o seu falso Está aqui o rocha Está aqui o rocha Para os amigos De São Paulo Está aqui o rocha Bracado pela torcida Ele agora abraçado Pela torcida No São Paulo Valdir Pérez Carregado Pela torcida Realmente Não há condição Mas do policiamento Não há conta Totalmente invadido O gramado do Morumbi Uma confusão Danada Jogadores Pedro Rocha De Carlos Valdir Pérez Carregando Agora é uma Euforia total Eu confesso Que eu nunca vi O Morumbi Desse jeito Imagina se isso Estivesse notado Agora a torcida Carrega os jogadores Do São Paulo Para o foço Para o foço Que existe O Juntos Gerais É azulejado O Juntos Gerais O Juntos Gerais É azulejado Aqui o Chicão Vai falar para vocês Amigos da Jovem Pan Não há condição De conversar com ninguém Porque o Chicão Agora é abraçado Carregado pela torcida Realmente O time passou bem Há inclusive risco Por parte dos jogadores Se machucarem Chicão é agarrado Pelos torcedores E O pastor É luz de odo Uma confusão Gênera Daqui o diretor Do departamento de futebol Acabou lá Com mais dança Porque Eu tenho a impressão Que foi o que poderia Me acontecer de melhor Porque assim O torcedor Não fica também Naquela De esperar a decisão Em tribunal Parava assim Tapetão E a campanha Do São Paulo Realmente foi veritória Foi a justiça Porque o São Paulo Seria uma grande justiça O poder desse campeonato Uma campanha brilhante Uma campanha Que desde o início O São Paulo Vem na frente Conseguindo bater o record De campos De partidas invictas Eu acho que foi Um prêmio A essa torcida Maravilhosa Do São Paulo E agora Campeonato Nacional Já existe alguma coisa Prevista No tocante a reforço Premiação dos jogadores Por enquanto não Vamos estudar agora Na próxima Sexta-feira Os jogadores Serão bem premiados Porque eles mereceram Um prêmio Um prêmio Um prêmio A CIDADE NO BRASIL